Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre um acordo histórico que envolveu a brasileira Embraer e um país membro da OTAN na fabricação de mais de 200 caças A-29N da Embraer. Desde o início de 2022, com a invasão russa da Ucrânia, que a Europa vem correndo contra o tempo para comprar armas se prevenir de uma possível guerra em larga escala. Me resumo aos países membros da OTAN, com 2023 o mundo batendo recordes históricos de gastos militares que já ultrapassam a casa dos 2 trilhões de dólares, com a Europa aumentando ainda mais o investimento militar desde a Segunda Guerra Mundial. Claramente, os países não-europeus que não têm atritos com outros países e que são fabricantes de armamentos se beneficiarão com essa corrida armamentista. Já dá para vermos que o Brasil é um desses países, com várias empresas europeias firmando parcerias estratégicas com as empresas brasileiras durante a LAD, que certamente beneficiará mais investimentos em novos projetos estratégicos e na especialização da mão de obra brasileira. Segundo o próprio ministro da Defesa, o Brasil será um grande fabricante de armamentos no mundo. Mas, segundo ele, o Brasil não irá se armar, uma fala meio contraditória, já que o mesmo fala que está lutando para o aumento de até 2% do PIB na defesa. E voltando a falarmos da corrida armamentista do mundo, o Brasil é um país parceiro e tem muitas empresas fabricantes de muita tecnologia avançada e já começou a ganhar espaço nessa corrida armamentista. Segundo o Portal 360, o céu e diretor da Embraer, Francisco Gomes Neto, anunciou na última segunda-feira a fabricação de aeronaves militares da Embraer em Portugal, que podem ultrapassar a casa das 200 aeronaves. As aeronaves do modelo A29N, chamado Super Tucano, que serão modificados para o padrão OTAN. A produção será em parceria com a Ogma, uma empresa aeronáutica portuguesa, da qual a Embraer tem 65% de participação. Além dessa parceria, o KC-390 será fabricado em Portugal e poderá ser comprado por todos os países membros da OTAN, já que a maioria desses países estão à procura de um cargueiro médio multimissão como o KC-390, sendo perfeito para aquele continente. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.